Bom, Capaz, há justificativas para o tempo levado para essa captura, 50 dias? Infelizmente, sim, porque no momento em que eles saíram de Mossoró, a conectividade deles com o crime organizado foi imediata e começou uma mobilização do próprio crime organizado para retirá-los de próximo de onde eles estavam e aí mesmo quando o governo percebeu 500 homens, Força Federal e tudo, eles já tinham sumido, já tinham sumido com a ajuda do crime organizado e com a ajuda do crime organizado e dentro da cadeia do Rio de Janeiro, o que é uma coisa alucinante, mandando pics de dentro da cadeia do Rio de Janeiro, Comando Vermelho. Então, a estrutura desse pessoal é absurda, a gente tem que olhar o que o crime organizado está fazendo de mal para esse país. Eles saíram 1.600 quilômetros, foram pelo mar, desceram e louve-se a captura deles pelo Ministério da Justiça, porque foi muito bem estruturada, muito bem feita, conseguiram um tento importantíssimo, desmobilizaram a força, fingiram que estavam deixando eles fugirem, estavam seguindo eles o caminho todo o tempo e capturaram sem tiro, sem nada, eles de volta. O serviço de inteligência fez toda a diferença nesse caso, né, Schneider? Certamente, eu acho que deve-se louvar, como disse bem o Emerson, o trabalho da Polícia Federal Brasileira, que é muito competente e que mostrou essa competência, quer dizer, o papel da polícia é, se possível, prender sem nenhum tipo de violência, sem atirar ou sem machucar ninguém, né? E eu acho que esse é um exemplo para as polícias do país.